Vamos fazer uma outra meia profunda, com a esgrima. Se eu não tiver alguns conceitos que me livre daqui, até porque ele já chegou, ele não poderia chegar. Não pode chegar. Ah, Barbosa, como é que sai quando o parceiro entra e cola? Não dá, não posso deixar chegar. Principalmente se for a especialidade do meu parceiro. Eu não posso deixar ele chegar, eu tenho que antecipar tudo. Antecipar a pegada, antecipar o movimento, antecipar a entrada, antecipar o ajuste. Tenho que antecipar tudo. Porém, caso ele chegue e mantenha a cabeça aberta, não fechou o espaço todo. Lembra que o espaço é para quem chegar primeiro, a cabeça dele aberta. A cabeça tinha que estar colada no chão, está fora do chão, fechado. Eu vou entrar com a articulação do meu cotovelo na face mesmo. Isso. Eu não posso pôr a mão, mas isso eu posso. Fecha a cabeça. Para ter esse controle. Isso. Essa minha mão pode estar aqui, como pode estar no pano. Como pode, nada. Vou jogar a cabeça do meu parceiro lá. Não é aqui. Cabeça do meu parceiro lá. Aí eu lavo a cor do meu parceiro, como ficou aberta. E vou para frente. Não aconda a cabeça do meu lado. Vou para frente. Meia para o fundo. A cabeça não está colada. Isso. Na face. Para controlar. Faz diferença. Isso. Eu preciso ter. Posso segurar a lapela ou mesmo o pano. Ou aqui. Mas a cabeça do meu parceiro eu tenho que abrir. Tenho que jogar lá. Olha como ele ficou todo aberto. Agora eu vou para frente. Vou para frente. Nem se preocupe com a esgrima. Nem se preocupe com a esgrima. Vai para frente. Para frente. Quando ele está com a cabeça. Qual a cabeça? Colada. Aí a mão. Não entra. Não tem como ficar firme com a cabeça. Não tem como. Não consigo entrar. Senta um pouquinho. Não é muito bonito. Mas é muito eficiente. Muito eficiente. Essa parte aqui. Eu começo na sobrancelha. E desço para o queixo. A cabeça. O queixo tem que colar no ombro. Se a cabeça voltar e fechar. Ele fica forte. Ele tem que abrir. E girar. Aí ele fica fraco. Isso. Então eu começo na sobrancelha. E abro. Aí eu tenho espaço para empurrar. Ele colado. A mão não vai entrar. Por isso aqui. E não é aqui. Isso. Sai girando. Faz aqui. Entrei. Pronto. Abri. Isso aqui vai entrar fácil. A cabeça dele. Lá. Não joga aqui. Quanto mais eu abrir. Quanto mais eu abrir melhor. Aí eu vou para cima. Colou. Com sobrancelha. Isso. Cabeça lá. Agora eu vou para frente. Fazendo com a cabeça solta. Abraço. Empurro. Fazendo com a cabeça colada. Isso. Isso. É muito eficiente nas passagens de barco. É muito eficiente nas passagens de barco.